Com alegria, vamos louvar e agradecer a Deus pelo sim dado a 25 anos do Padre José Rossoe. Acolhemos os símbolos Círio Pascal, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, a equipe de liturgia, ministros, sacerdotes, bispos, familiares. O sacerdote iniciou a vida religiosa em Caxias do Sul. Ao longo desses 25 anos, já atuou em Nova Prata, Antônio Prado, Monte Belo do Sul e Farroupilha. Nos últimos anos, trabalha na paróquia Jesus Bom Pastor do município. O aniversário foi comemorado com uma missa na Igreja São João Batista do bairro 1º de Maio. A celebração iniciou às 7h30 da noite. Após, os convidados foram recepcionados no Salão Comunitário. Centenas de pessoas participaram do jantar. Estiveram presentes na homenagem o Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Paulo Moreto, e Dom Alessandro Rufinoni, além de padres de várias comunidades.